o doce de abóbora com coco eu vou tá usando um quilo e meio de abóbora pescoço aqui eu já descasquei abóbora pescoço e eu vou tá cortando pequenininho você corta em quadradinho pequeno tem gente que tira ela com a casca e cozinha mas essa abóbora você picando ela pequeno hora que ela cozinha ela vai desmanchar todinha e é esse o intuito que você pica ela bem pequenininha assim ó não precisa ser tão pequeno nesse tamanho que eu tô picando aqui aí eu vou tá picando ela toda esse um quilo e meio de abóbora pescoço aí depois vou tá mostrando aqui pra vocês os outros procedimentos eu tenho um quilo e meio de abóbora pescoço cortado em quadradinho que a gente cortou aqui pequenininho eu tenho um coco fruta que eu ralei esse coco fruta é o médio pequeno é coco seco você pega ele rala ou se não tiver pode ser de pacotinho aqui eu tenho um quilo de açúcar cristal açúcar grosso mesmo você pode usar o refinado se quiser e cravo da índia a gosto aqui na panela eu vou tá colocando todos os ingredientes menos o coco ralado eu vou tá colocando um quilo de açúcar cristal olha eu coloco assim eu coloco um pouco do açúcar um pouco da abóbora um pouco do açúcar e intercalo com a abóbora porque essa abóbora ela vai soltar água então você põe por camadas o açúcar é melhor você não precisa tá mexendo porque é um quilo e meio de abóbora o cravo eu não falo a quantidade porque eu jogo aqui uns 15 10 é grãozinho de cravo o cravo é opcional é a gosto então você põe o tanto que você quiser agora eu vou deixar no fogo ele vai começar a cozinhar e essa abóbora vai soltar água assim por isso que não precisa colocar água e eu volto e mostro pra vocês aqui a abóbora ela já tá soltando água olha o tanto de água que essa abóbora soltou por isso que esse doce você não pode colocar água só açúcar e abóbora já cozinhou agora que eu vou deixar secar toda essa água e vou mostrando todos os processos desse doce de abóbora para vocês e o doce de abóbora já secou a água agora eu vou tá colocando o coco vou estar mexendo e vou cozinhar por aproximadamente mais 10 minutinhos só até o coco secar mais um pouquinho esse doce de abóbora e mostro pra vocês olha já tá bem soltinho já não tem água vou cozinhar aqui por mais 10 minutinhos e olha a finalização desse doce de abóbora maravilhosa que vou tá levando no retratário para nós experimentar essa beleza urinha chegou a melhor hora eu vou estar experimentando esse doce de abóbora eu coloquei aqui na travessa já deixei estriar olha tá geladinho porque é uma delícia você comer ele bem geladinho nossa vocês não tem ideia do cheirinho gostoso que tá esse doce maravilhoso que delícia olha o resultado ficou sequinho olha aquela suculância por dentro humm que delícia para você que gosta de doce de abóbora que maravilha de sobremesa eu sou suspeita a falar que esse doce ficou maravilhoso e ainda com o coco nossa que delícia eu amo coco olha que delícia olha a suculância desse doce ficou sequinho e suculento por dentro sabe não ficou com aquele aguaceiro ele fica bem sequinho uma delícia mas porém maravilhoso delicioso eu sou a michelle do canal filadélfia do salgado vou deixando essa receita maravilhosa se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos meus próximos vídeos deixa aí seu joinha se gostou do vídeo para fortalecer o canal vou deixando para vocês o meu beijo o meu carinho o meu instagram linkado aqui me siga no meu instagram michelle filadélfia e uma mensagem da santa escritura sagrada de de deus mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando tua porta ora teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente mateus 6 versículo 6 e aí e aí e aí